Livro As Cinco Feridas Emocionais de Lise Bourbon A terceira etapa é aquela em que você deve se dar o direito de se ressentir com um dos seus pais ou com ambos. Quanto mais sentir o sofrimento que a criança em você viveu, mais compaixão terá por ela e maior será a intensidade com que atravessará essa etapa. É também durante essa fase que você se libertará de seus pais, sentindo compaixão pelo próprio sofrimento deles. Por fim, a quarta etapa da cura é aquela em que volta a ser você mesmo, em que deixa de acreditar que precisa vestir suas máscaras para se proteger. Você aceita que a vida seja entremeada de experiências que servem para lhe ensinar o que é benéfico e inteligente para sua jornada. É o que se chama de amor próprio. Como o amor tem um grande poder de cura e reposição de energia, prepare-se para observar diversas transformações e melhorias na sua vida, tanto em suas relações com os outros quanto em seu corpo físico. Lembre-se de que gostar-se significa dar-se o direito de ser exatamente como você é, aqui e agora, e se aceitar mesmo fazendo aos outros o que censura em si mesmo. O amor não tem nada a ver com o que você faz ou possui. Amar-se é, então, permitir-se, às vezes, magoar os outros, rejeitando-os, abandonando-os, humilhando-os, traindo-os ou sendo involuntariamente injusto com eles. Essa é uma etapa importante na cura de suas feridas. O amor verdadeiro é a experiência de ser você mesmo. Para alcançar essa etapa mais rápido, sugiro que, ao fim de cada dia, você faça um balanço de tudo o que aconteceu. Descubra a máscara que prevaleceu em você, fazendo-o reagir em determinada situação, ou ditando sua conduta com os outros ou consigo mesmo. Em seguida, registre essas observações sem esquecer de incluir como se sentiu. Para terminar, perdoe-se, dando-se o direito de ter utilizado essa máscara, sabendo que, naquele momento, você acreditava, no fundo do coração, ser o único meio de se proteger. Ressalto que sentir-se culpado e acusar-se é o melhor meio para continuar a reagir da mesma forma sempre que uma situação análoga se apresentar. Nenhuma transformação é possível sem aceitação. Como você sabe que vivencia plenamente essa aceitação? Quando percebe que seu comportamento que acaba de afeitar outra pessoa ou você mesmo é natural em qualquer ser humano e que você está disposto a assumir as consequências, sejam quais forem. Essa noção de responsabilidade é primordial no processo de aceitação. O fato de ser humano significa que você não pode agradar a todos e que tem direito a certas reações que podem desagradar. Aceite-se sem julgar-se ou criticar-se. A aceitação é, então, o elemento desencadeador da cura. Para sua grande surpresa, você descobrirá que quanto mais se permitir trair, rejeitar, abandonar, humilhar e ser injusto, menos o fará. Surpreendente, não é mesmo? Bem, se você entendeu tudo o que eu expliquei neste livro, não deve ter se espantado muito. Caso contrário, não lhe peço que acredite em mim, pois essa noção não pode ser compreendida intelectualmente. Ela deve ser vivenciada. Repito essa grande lei espiritual em todos os meus livros, oficinas e conferências, pois ela precisa ser ouvida diversas vezes para ser assimilada. Ao se dar o direito de fazer aos outros o que você teme viver, a ponto de ter criado uma ou várias máscaras para se proteger, será mais fácil permitir que os outros ajam da mesma forma e, às vezes, tenham comportamentos que venham despertar suas feridas. Tomemos o exemplo do pai que decide deserdar uma filha rebelde, que se recusa a prosseguir os estudos e a se tornar alguém na vida. Ela pode perceber essa decisão como uma traição, um abandono, uma rejeição, uma humilhação ou uma injustiça. Tudo depende do que ela veio curar nessa terra. Conheci uma adolescente que viveu essa experiência e a sentiu como uma traição, pois nunca teria imaginado que o pai chegaria a tal extremo. Esperava que ele aceitasse suas escolhas e acabasse admitindo que ela tinha o direito de fazer o que bem entendesse de sua vida. O único modo de ela curar essa ferida e parar de atrair situações em que vive a traição com outros homens é, em primeiro lugar, compreender que seu pai também se sentiu traído por ela. O fato de a filha não corresponder às suas expectativas é uma forma de traição para ele. Ele pensa que ela deveria lhe ser grata por tudo o que fez por ela, tornando-se uma jovem mais responsável e respeitosa. Também espera que um dia ela retorne para lhe pedir perdão e dizer que ele tinha razão. O que se passa entre o pai e a filha nos indica que esse homem viveu esse mesmo tipo de traição com a própria mãe e que esta, por sua vez, experimentou com ele. Verificando o que os nossos pais viveram quando jovens, percebemos que a história se repete de geração em geração até que um perdão seja obtido. Isso nos ajuda a ter mais compaixão e compreensão em relação aos nossos pais. Quando você tiver descoberto suas feridas, sugiro que investigue se seus pais padeceram delas também. Lembre-se de que, embora não tenham necessariamente vivenciado experiências idênticas à sua, eles terão sentido as mesmas feridas e acusado os pais das mesmas coisas de que você os culpa. Esse processo se torna mais fácil quando paramos de nos acusar pelos comportamentos ditados por nossas feridas e aceitamos que isso é parte de nossa condição humana. Sentimos-nos, então, mais à vontade para interpelar nossos pais sem medo de sermos acusados e eles, não se sentindo julgados, têm mais facilidade de se abrir conosco. Ao conversar com eles, você os ajudará a consumar seu processo de perdão em relação aos seus pais, ou seja, seus avós. Isso também os ajudará a se permitir ter feridas que os fazem reagir e se comportar como não pretendiam. Quando conversar com um genitor com quem você viveu a ferida, sugiro que questione se ele experimentou a mesma ferida que você. Se, por exemplo, você é uma mulher e diz à sua mãe que viveu uma rejeição com ela desde a adolescência, pergunte-lhe se ela se sentiu rejeitada por você. Isso lhe permitirá liberar emoções represadas por muito tempo e quase sempre inconscientes. Graças a você, sua mãe poderá tornar-se consciente disso. Em seguida, tente fazê-la falar do que ela viveu com a mãe dela. Esse exemplo se dirige igualmente aos homens com seus pais. Ressalto que se você idealizou o pai com quem viveu uma ferida e, principalmente, se o considerava um santo, é normal achar difícil recriminá-lo. Pense que se esse pai era como um santo para você, era provavelmente porque ele tinha a ferida da injustiça e se controlava para não mostrar o que sentia. Em virtude do seu grande devotamento, as pessoas do tipo masoquista também podem passar a imagem de santos. Eis algumas técnicas para você saber se suas feridas estão no caminho da cura. Sua ferida da rejeição está no caminho da cura quando você ocupa cada vez mais o seu lugar quando ousa se afirmar. Mesmo quando alguém parece esquecer-se de sua existência, você consegue se sentir bem consigo mesmo. Tornam-se raras as situações em que você receia entrar em pânico. Sua ferida do abandono está em vias de desaparecer quando você se sente bem mesmo estando sozinho e procurando menos atenção. A vida é menos dramática. Você tem cada vez mais vontade de realizar projetos e mesmo sem apoio dos outros, consegue ir em frente. Sua ferida da humilhação está diminuindo quando você arranja tempo para observar suas necessidades antes de dizer sim aos outros. Você assume menos responsabilidades e se sente mais livre. Deixa de criar limites para si. É capaz de pedir ajuda sem se julgar importuno ou mesmo chato. Sua ferida da traição está no caminho da cura quando você já não se sente tão mal quando alguém ou alguma coisa vem atrapalhar seus planos. Você relaxa com mais facilidade. Esclareço que relaxar significa deixar de se prender aos resultados, deixar de querer que tudo aconteça de acordo com o nosso planejamento. Você não busca mais ser o centro das atenções. Quando experimenta orgulho, após uma conquista, consegue sentir-se muito bem, mesmo que os outros não a reconheçam. Sua ferida da injustiça está em vias de cura quando você se permite ser menos perfeccionista, cometendo seus erros sem vivenciar a raiva ou a crítica. Você se dá o direito de mostrar sua sensibilidade, se permite chorar na frente dos outros, sem perder o controle e sem medo da opinião deles. Outra maravilhosa vantagem de curar nossas feridas é deixarmos de ser dependentes afetivos. A autonomia afetiva é a capacidade de ser o que queremos e de compreender as ações necessárias para realizá-lo. E se precisarmos de ajuda, sabermos pedi-la sem esperar que uma pessoa em especial nos auxilie. A pessoa autônoma não pensa o que vai ser de mim sozinha quando alguém desaparece de sua vida. Passa um mau momento, mas sabe, no fundo, que pode sobreviver por conta própria. Espero que a descoberta de suas feridas lhe proporcione muita compaixão por você mesmo e que isso o ajude a alcançar uma paz interior maior, vivenciando menos raiva, vergonha e rancor. Reconheça que não é fácil enfrentar o que nos faz mal. O ser humano inventou tantos meios para reprimir suas lembranças dolorosas que é muito tentador recorrer a um deles. Em contrapartida, quanto mais reprimimos nossas lembranças dolorosas, mais elas se alojam em nosso inconsciente. Então, um dia quando tudo se torna insuportável e atingimos o limite do nosso controle, essas lembranças afloram e nossa dor fica ainda mais difícil de administrar. Enfrentando essas feridas e curando-as, toda a energia que servia para reprimir e esconder nossa dor é finalmente liberada e pode ser utilizada para fins muito mais produtivos, para levarmos a vida que queremos sem deixar de sermos nós mesmos. Não se esqueça de que todos nós estamos neste planeta para nos lembrarmos de quem somos e de que somos todos Deus, vivendo experiências no plano terreno. Infelizmente, esquecemos disso durante o caminho, ao longo de todas as nossas inúmeras encarnações desde o começo dos tempos. Para nos lembrar de quem somos, devemos nos tornar conscientes do que não somos. Não somos nossas feridas. Sempre que sofremos, julgamos ser o que não somos. Quando, por exemplo, você sente culpa porque acaba de rejeitar alguém ou acaba de ser injusto, julga ser a rejeição ou a injustiça. Você não é a experiência. Você é Deus, vivendo uma experiência num planeta material. Outro exemplo. Quando seu corpo está doente, você não é a doença. É uma pessoa vivendo a experiência de um bloqueio de energia numa parte de seu corpo. E chamamos essa experiência de doença. A vida é uma série contínua de processos que nos conduzem à nossa única razão de ser. Nos lembrarmos de que somos Deus. Para terminar este livro, faço questão de listar para você os aspectos positivos, as forças dentro de nós que estão ligadas aos diferentes tipos de personalidade. Essas forças estão sempre presentes, escondidas em cada um de nós. No entanto, como já mencionei, elas são muitas vezes ignoradas ou mal utilizadas devido à excessiva importância atribuída às nossas máscaras. Tudo isso para evitar enxergá-las ou senti-las. Mas, uma vez curadas as feridas, ou seja, quando voltarmos a ser nós mesmos, eis o que podemos deduzir. Por trás do escapista, ferida da rejeição, esconde-se alguém muito capaz, com boa resistência ao trabalho. Habilidoso, dotado de boa capacidade de criar, inventar, imaginar. Aptidão especial para trabalhar sozinho. Eficiente, pensa em inúmeros detalhes. Apto a reagir diante de emergências. Não precisa dos outros incondicionalmente. Pode muito bem ser feliz sozinho. Por trás do dependente, ferida do abandono, existe alguém habilidoso que sabe muito bem realizar suas demandas. Sabe o que quer, tenaz e perseverante. Não desiste quando está determinado a obter alguma coisa. Tem dom para a comédia. Sabe atrair a atenção dos outros. Naturalmente engraçado, animado e sociável, reflete a alegria de viver. Capacidade de ajudar os outros, pois se interessa por eles e sabe como se sentem. Aptidão para utilizar seus dons quando os medos estão controlados. Talentos artísticos. Sociável. Mesmo assim, precisa de momentos de solidão para repor as energias. Por trás do masoquista, ferida da humilhação, camufla-se alguém audacioso, aventureiro, talentoso em muitos domínios. Conhece as próprias necessidades. Sensível às necessidades dos outros. Também é capaz de respeitar a liberdade de cada um. Bom mediador, conciliador. Jovial. Gosta do prazer e deixa os outros à vontade. É de natureza generosa, solícita e altruísta. Talento organizador. Reconhece os próprios talentos. Sensual. Sabe desfrutar do amor. De grande dignidade. Demonstra orgulho. Por trás do controlador, ferida da traição, esconde-se alguém que possui qualidades de líder. Com sua força, sabe ser tranquilizador e protetor. Muito talentoso e sociável. Grande capacidade de falar em público. Aptidão para perceber e valorizar os talentos dos outros, ajudando-os a adquirir mais confiança em si mesmos. Capacidade de delegar o que ajuda os outros a se valorizarem. Entende rapidamente como os outros se sentem e destensiona o ambiente fazendo-os rir. Capaz de administrar várias coisas ao mesmo tempo. Toma decisões rapidamente. Encontra aquilo de que precisa e se cerca das pessoas certas para entrar em ação. Capaz de grandes performances em diversos níveis. Confia no universo e em sua força interior. Consegue relaxar completamente. Por trás do rígido, ferida da injustiça, se esconde alguém criativo com muita energia e dotado de grande capacidade de trabalho. Organizado, excelente para realizar um trabalho que exija precisão. tende a se preocupar e zelar pelos detalhes. Capacidade de simplificar, de explicar com clareza quando ensina. Muito sensível, sabe o que os outros sentem, analisando os próprios sentimentos. Sabe o que deve saber no momento oportuno. Encontra a pessoa certa para realizar uma tarefa específica e a coisa exata a ser dita. Entusiasta, vivo e dinâmico. Não precisa dos outros para se sentir bem. Assim como o escapista, em caso de urgência, sabe o que fazer e faz por conta própria. Consegue enfrentar as situações difíceis. Como você pode constatar, algumas forças se encontram em mais de uma ferida. Elas se tornam, então, trunfos extraordinários para ajudá-lo a conseguir o que você quiser, inclusive a se libertar das máscaras. Repito que a criação de nossas máscaras exprime a maior traição de todas, a de termos esquecido que somos Deus. Termino este livro oferecendo-lhe um poema do poeta sueco Rijalmar Sodenberg. Todos queremos ser amados, admirados ou temidos, ou odiados e desprezados. Queremos despertar uma emoção no outro, seja ela qual for. A alma estremece diante do vazio e busca o contato a todo custo.